Polícia prende, hein, o terceiro, atenção Brasil, o terceiro suspeito de pertencer ao Tribunal do Crime. Põe no ar, eu vou manter todos os casos no ar. Esse é mais um sobre facção, porque o povo tá com a recorra. Põe no ar. Adelson da Silva Barbosa, 39 anos, foi preso pela Polícia Militar. Ele estava foragido da Justiça. O homem era procurado pelo sequestro e tentativa de homicídio de um jovem de 32 anos. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima com a localização de Adelson. Os policiais foram até o local indicado e, ao chegarem lá, apenas chamaram pelo nome e Adelson prontamente saiu para atender os policiais. Foi neste momento que a PM efetuou a prisão do indivíduo. Ele foi pacífico ali, conversou com os policiais e os policiais realizaram a prisão dele. Adelson e um casal raptaram e levaram o jovem para Cambé. Cinco tiros foram disparados. O rapaz fingiu ter morrido. E mesmo ferido, foi até a polícia. Feitas as investigações, nós fizemos os levantamentos preliminares de que essa tentativa de homicídio teve a sua motivação no tráfico de drogas. Aparentemente, a vítima devia um certo valor aos algozes. E, segundo ela, cerca de R$ 800. Então, em razão disso, os suspeitos teriam cometido esse ato violento contra a sua vida. O casal suspeito de comandar o crime foi preso. Uma pistola com várias munições, o carro usado no sequestro e 450 pedras de craque também foram apreendidas. Adelson era a última peça que faltava. Ele já é conhecido dos policiais, com passagens por furto, receptação e lesão corporal. Adelson foi levado para o Centro Integrado de Triagem de Londrina.